Vamos ao vivo até a redação integrada com informações a respeito do pagamento do 13º salário dos servidores públicos aqui de Blumenau. Tem grana entrando aí para o funcionalismo público, é, Emerson? Fala aí. É isso, pagamento antecipado e o que é mais importante ainda, reajuste para os servidores. Informações a partir de agora então, porque mais de 15 milhões de reais, Rodrigo, vão passar a circular na economia blumenauense com o pagamento da primeira parcela da gratificação natalina ou 13º salário aos servidores municipais. A Prefeitura está pagando hoje junto com a folha salarial. Ao todo, mais de 9.700 servidores vão receber. Também na folha deste mês, será pago o reajuste dos quase 3.500 professores da rede municipal referente ao piso do magistério, retroativo ao mês de maio. O aumento foi regulamentado em lei municipal e segue o acordado em negociação coletiva em fevereiro deste ano, alcançando o valor mínimo de 3.900 reais para os vencimentos da categoria. Já o pagamento da primeira parcela do abono da educação está previsto para agosto. O mesmo acontece com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município. Os vencimentos foram atualizados em R$ 2.424,00 retroativo a maio. Ao todo, 363 servidores serão beneficiados com o aumento. Então, tem reajuste chegando e também antecipação do 13º salário. Rodrigo? Show de bola! Tem gente feliz aí. 15 milhões de reais que circulam em Blumenau. É dinheiro que vai para os servidores, mas que vai para todo mundo. Todo mundo ganha com isso, economia, de forma geral.